Abertura Vem sorrir com o patatinho Vem brincar com o patatinho Entre nessa festa, vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser, podemos sonhar Com um mundo bem melhor que vai chegar Vem galera, com o patatinho, patatá Vem sorrir com o patatinho Vem brincar com o patatinho Entre nessa festa, vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com o patatinho Vem brincar com o patatinho Entre nessa festa, vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar, cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser, podemos sonhar Com um mundo bem melhor que vai chegar Vem brincar, cantar e dançar Trabalínguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Trabalínguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar O rato roeu a roupa do rei de Roma Enroma a roupa do rei, o rato roeu O rato roeu a roupa do rei de Roma Enroma a roupa do rei, o rato roeu Aranha, arranha, rata, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, ratazena Aranha, arranha, rata, arranha, aranha Aranha e a rata, arranha, ratazena Um prato de trigo para um tigre Dois pratos de trigo para dois tigres Três pratos de trigo para três tigres Trabalínguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente papaguivar Um ninho de mafagafos Bons mafagis pra dancerar Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos Quente papaguivar Um ninho dos mafagafos Bons mafagafos Bons mafagafos pra dancerar O tempo, 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 o O pelo no peito do pé de Pedro é preto O pelo no peito do pé de Pedro é preto A língua é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Olha o saco, dedo no saco O saco, um saco dentro O saco batendo o pato E o papo soltando o leito Olha o saco, dedo no saco O saco, um saco dentro O saco batendo o pato E o papo sopando o leito Porque pio a pata do pado Porque pio a pair Porque sou o pardo ao pardo Porque pio para o rei Tem pena a parda do pato Tuiu patati A parda do pato Tem pena